É uma tendência dessa unificação de candidatura? Ainda não propriamente, porque eu também receberei o deputado Fábio Novo para dialogar, é um companheiro também de longa data do partido. E o que eu considero fundamental é que nós continuemos o trabalho, cada um ocupando o máximo de espaço na cidade, ampliando o diálogo com a própria população, também com as lideranças, num clima de entendimento, embora possa haver certas divergências naturais do processo político, para que, na hora da decisão, que eu acho que lá para o final de agosto será tomada, todos estejamos juntos na linha de frente da campanha.